Qual a importância de manter os bancos saudáveis? Vocês se lembram do João? Bom, ele continua depositando suas economias todo mês na conta poupança de um banco. João confia que seu dinheiro está seguro. E essa confiança é muito importante, pois toda a sociedade brasileira depende das instituições financeiras para comprar, vender, financiar, investir, poupar e alcançar seus objetivos econômicos. O que pouca gente sabe é que, para o banco operar, ele pega o dinheiro dos poupadores e empresta aos tomadores de empréstimos, guardando apenas uma parte. Afinal, enquanto o dinheiro está emprestado para os tomadores, o banco já sabe que somente alguns poupadores vão precisar do dinheiro de volta. Mas, e se por algum motivo uma instituição não pudesse pagar seus credores? Bom, aí João não poderia pagar o carro que comprou na concessionária, que não poderia pagar os salários dos funcionários, que não poderiam ir ao supermercado, que não iriam mais comprar dos fornecedores, prejudicando a economia do país. Do lado dos investimentos, o banco deixaria de emprestar a Maria, que deixaria de pagar a construtora, que não poderia mais contratar, prejudicando a economia do país. Agora, vamos acrescentar outro ingrediente a esta combinação. As instituições financeiras também emprestam umas às outras. E clientes que têm empréstimos em um banco também têm vínculo com outro, o que torna o sistema financeiro uma trama de instituições bastante interligadas. Normalmente isso é bom, mas, sem controle, uma instituição com problemas poderia contaminar várias outras, tornando o problema de João um problema nacional. Para garantir a solidez e a eficiência desse sistema, existe um trabalho complexo por trás. Quer saber que trabalho é esse? Descubra no próximo episódio. Descubra no próximo episódio.